Gente, sumi, mas por um motivo nobre Cris Evans tá chorando Encontrei o boizão Muito feliz Levei um tempinho ali pra reconhecer Não lembrava mais como era o rosto O meu Deus é Gustavo, é o vizinho Vou beijar o cara certo E era o Gustavo Dei sorte, então Oi, prazer Tu lembra de mim? Tainara? Ah, tu que é a Tainara Tô namorada, isso, quatro meses atrás Tu é aquela guria do Maranhão? Sim Ou tu pensou que tava pegando uma nova? É ainda o mesmo relacionamento É mesmo?